A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é a oportunidade? É uma responsabilidade para que a luta não tenha lutassem para a vida, por que a vida não seja até o que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pernas as que as pessoas, elas vão caminhar, eles vão caminhar. Vamos ao primeiro, vamos ao domingo. Para sempre fazer isso, vamos ao próximo. Vamos ao mesmo tempo. Eu sou a tecnologia do que os autores que estão aqui no Brasil. Quando eles estão aqui no Brasil, eles estão aqui no Brasil. 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 O que é isso? Amém. 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 Amém.